Fique bem informado a partir de agora com mais uma edição do plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas desta quarta-feira, 29 de novembro. Muitas notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo. Cantor e compositor Tôzinho morreu aos 68 anos em Arapiraca. O sepultamento ocorreu na tarde desta quarta-feira. O cantor e compositor Antônio Vieira de Arruda, conhecido como Tôzinho, morreu de infarto aos 68 anos. Na noite desta terça-feira, na cidade de Arapiraca. O cantor estava em casa quando passou mal, chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Arapiraca, mas infelizmente não resistiu. O sepultamento ocorreu na tarde desta quarta-feira. A história de Tôzinho ficou conhecida através do projeto Raízes de Arapiraca. Tripulantes de navio de cruzeiro apresentam sintomas da Covid. Eles estão em um hotel isolados durante dez dias. Confere matéria. Nesta última segunda-feira, dois tripulantes que chegaram à capital alagoana no navio de cruzeiro que atracou no porto de Maceió apresentaram sintomas da Covid-19. A embarcação trouxe para o estado mais de 3 mil turistas que seguiram para Búzios, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, os dois tripulantes, sendo uma mulher de 30 anos e um homem de 25 anos, estão em um hotel da capital alagoana, onde devem permanecer por mais dez dias em isolamento a partir do início dos sintomas. A gente vive uma crise nessa pandemia, a inflação lá em cima, mas o irmão de um pastor famoso jogou dólares em uma festa de Natal em família. Saiba quem é. Filho de um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Jabes de Alencar teve o nome envolvido numa polêmica no Natal. Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece atirando notas de dólar do alto do mezanino de uma casa durante a ceia de Natal. Internautas apontam que o autor do gesto excêntrico seria o pastor. Alagoas é o sétimo pior estado em vacinação contra a Covid. Levantamento divulgado pela Folha Press nesta quarta-feira mostra como está a vacinação contra a Covid nos estados brasileiros. Nesse ponto, Alagoas tem o sétimo pior resultado, com apenas 71% da população vacinada com a primeira dose. Atrás nesse ranking estão o Amazonas, com 65%, Tocantins, com 67%, Maranhão, com 64%, Acre, com 63%, Roraima, com 56%, e Amapá, com 59%. Homem sofre grave acidente ao cochilar na volta do trabalho. Em Igaci, confere matéria. No momento em que voltava do trabalho, um motociclista perdeu o controle da direção e caiu em um trecho da L-115 na cidade de Igaci na manhã desta quarta. O homem, que trabalha em Arapiraca, estava indo para casa e teria cochilado no povoado Jacaré enquanto conduzia a moto. Após sofrer a queda, o condutor rolou pelo acostamento e foi parar em um matagal que fica nas proximidades da rodovia. Os hospitais estão lotados de pessoas com síndromes gripais. Saiba como tratar e cuidar da influenza tipo A. Influenza A. O Brasil está em alerta em vários estados. Nós estamos em pleno surto dessa gripe. Influenza A. Vários estados estão em epidemia sazonal. Eu estava em São Paulo bem no momento de alta da virose. E sabe o que aconteceu, né? Acabei me contaminando com ela. A influenza A é uma infecção respiratória viral que causa febre, coriza, tosse, dores de cabeça e muito mal-estar. A mortalidade, ela acontece principalmente nas pessoas que já estão com a saúde fragilizada. Em pacientes com alto risco, como por exemplo, em relação à idade, pessoas institucionalizadas, né? Que vivem em algum lugar onde tem pessoas de mais idade. Pessoas com insuficiência cardíaca e pulmonar. Gestação mais avançada. Pessoas com imunidade muito baixa. Mas se houver uma pandemia, até mesmo os jovens saudáveis vão correr riscos de vida. Os vírus da influenza, eles são classificados como tipo A, B e C. Sendo que o tipo A e o tipo B, eles ocorrem na forma de pandemias sazonais. Em 1968, a maioria das epidemias, elas foram causadas pelo H3N2, um vírus da influenza tipo A. O vírus da influenza tipo B, ele causa problemas mais leves, mas geralmente ele vai provocar também epidemias junto ou isolado em relação à influenza A. O subtipo H3N2 do vírus da influenza A, ele está provocando surtos atípicos de gripe em dezenas cidades do Brasil. Nesse exato momento, vários estados estão em condições de alerta, porque são milhares de casos acontecendo. Isso está acontecendo depois de ter ocorrido uma epidemia no Rio de Janeiro, que inclusive com algumas mortes. Eu vi um dado de 23 mil casos no Rio de Janeiro, com nove mortes. E também teve, em outros estados também, milhares de casos com algumas mortes. Conhecer os sintomas dessa nova gripe e saber como fazer a diferença entre ela e o COVID, é importante. É importante para você poder entender os avanços dos vírus e buscar um tratamento correto o mais rápido que puder. A infecção causada pelo H3N2, ela tem sintomas respiratórios clássicos, mal-estar intenso, dores de garganta, dores de cabeça, tosse intensa, seca, mas intensa, febre baixa e persistente, ou às vezes pode acontecer picos também de temperaturas mais altas. Acontece também diarreias, dores musculares, dores nas juntas, prostração, uma fraqueza terrível, secreção nasal excessiva, vômito, fadiga, rouquidão, olhos avermelhados e lacrimejantes. Já as crianças, a temperatura pode atingir uns níveis um pouco mais altos. Sendo comum também achar os linfonodos, os gânglios linfáticos aumentados na região do pescoço. E também quadros de bronquite, de bronquiolite e também sintomas gástricos, como o caso da diarreia. Um agravante que eu achei dessa virose foi que os sinais e sintomas, eles aparecem de forma muito súbita. Não dá tempo de cercar o problema nos primeiros sinais, como eu sou acostumada a fazer. Por exemplo, eu cheguei de São Paulo na sexta, passei o sábado tranquilo, na madrugada de sábado, eu acordei com a garganta arranhando de um lado, e ao levantar, como eu sempre faço em casos de virose, eu já fui logo aumentar o consumo de água, já preparei o xarope de cebola, que tem aí no canal. Procurei já ter uma alimentação mais leve, mais à base de frutas, alimentação salgada também bem simples. Logo, a garganta já parou de doer de um lado. Aí eu fiquei satisfeita, pensei, opa, vai melhorar. Só que ela fez só mudar de lado, ela acabou, foi passando a dor para o outro lado. Logo em seguida, já comecei a ter calafrios e febre. Aí a febre já estava instalada, né? Aí já viu, né? Eu fiquei bem triste quando eu já comecei com o estado febril, porque aí a gente já sabe que a progressão da doença vai ser diferente. Isso significa que o corpo, ele está solicitando um meio um pouco mais complicado para poder reagir contra aquele vírus. Então, realmente, era um vírus diferente para o meu organismo. Por aqui finalizamos mais um plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas. Amanhã temos um encontro marcado às 19h30. se inscreve aqui no nosso canal no YouTube ou então assiste a gente pelo IPTV. Se inscreve e incentiva o nosso trabalho. Vamos trabalhar ainda mais por vocês. Hoje, encerramos o programa com a Praça da Independência toda iluminada no encerramento do Natal Luz com o espetáculo Infância. Confere! O que tem? Segura O que tem? O que tem aí? O que tem aí? O que tem aí? Associação do Natal Luz Legenda Adriana Zanotto